Com o objetivo de arrecadar fundos para a Fundação Nacional Antidrogas, o FUNAD, criar e incentivar projetos de prevenção, tratamento e reinserção social das pessoas que usam álcool e drogas no Amazonas, foi realizado na manhã desta quarta, 20 de outubro, o primeiro leilão de bens do Fundo Nacional Antidrogas, promovido pelo Conselho Estadual de Política sobre Drogas, o CONEM, órgão da Sejus. Os projetos que foram enviados à Senad, como nós realizamos o leilão, nós vamos ter prioridade de liberação dessa verba, porque nós realizamos o leilão e existe dinheiro nosso do Amazonas no fundo. Motos, carros, aeronaves e lanchas foram os itens leiloados e todos os transportes foram apreendidos por operações antidrogas da Polícia Militar e Federal. De acordo com o D.C. Moreno, até o final deste ano, o CONEM vai realizar mais um leilão.